E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo especial de AllStatue of Defense É, é galerinha, AllStatue of Defense E hoje eu vou estar trazendo os melhores decks para Tori Mode, Raids e também para Infinite Mode Isso aí depende do modo que você vai jogar, beleza? Então vamos lá gente, a primeira dica que eu dou para vocês Pega os personagens 7 estrelas aí do jogo Como é que pega gente? É simples, você vai aqui no Invocação de Sumo Vocês sabem o que aconteceu na atualização, conhece os personagens Tem aqui do Star Pass, que eu já estou no 97, falta muito pouco para o 60, né? Ou para o 100, no caso, praticamente falta muito pouco para pegar o velho e o Bequia Estou falando o nome que está no personagem do jogo, né? E agora, vocês tem que pegar esses personagens 7 estrelas Por que? Depende do modo que você vai Como eu disse para vocês, eu estou com esse personagem aqui Porque como eu falei para vocês no último vídeo, eu uso para formar o Star Pass AFK, beleza? Eu estou com 2.272 Stardust Eu preciso pegar esses dois personagens aqui, ó O que eu falo aqui do jogo, né? THL Lorax E também aqui o personagem Telorax, Furions Que é 6 estrelas E esse aqui, que é o necessário, o Mistério X final Se os personagens não tem, porque vocês vão ver aqui, ó Eu vou clicar aqui MY, quer ver, ó MY Então, praticamente, eu não tenho Vamos clicar agora em Sumo E eu vou dar uma dica, não Isso aqui é uma coisa muito importante, gente É para vocês, está vendo aqui, ó Invocação e espaço imitado Então, eu não posso falar agora Mais Multisumo, 3 vezes mais para ganhar o Multisumo grátis, né? Então, vocês têm que gastar 150 no primeiro mundo e 150 no segundo E aí, volta, se não conseguir o personagem, você volta para o primeiro Então, assim, esse bug é muito fácil Você sempre vai conseguir Precisa de 450 Stardust, beleza? Então, vamos aí para os melhores decks Eu vou estar colocando os decks aqui Mas, por quê? Demora um pouco, gente Porque se eu vou colocar, tirar um Aí, volta aqui, vou inventar, ó Tipo aqui, ó Clica aqui, tá vendo? Os decks que vem aqui Mas, vamos lá, começar por Story Mode Que muita gente necessariamente pergunta Mas, qual é o melhor deck para Story Mode? Vamos lá Vamos lá, galera Story Mode Para usar Story Mode É muito simples Você precisa ver o Tanjiro, né? Que, no caso, eu vou clicar no inventário Vocês vão ver aqui Os decks que eu uso Ó, Tanjiro Que é isso aqui, ó Ou, ó Simplesmente Tanjiro Cooler Farm Que, no caso, o farm que eu uso É simplesmente esse aqui, ó Esse personagem aqui O Spindle Ego De FCO E também, claro Praticamente O Buff E o Slow O Slow Que tem que usar Ou Barba Negra Ou Katakuri E Simplesmente Eu uso aqui A Idol Porque vocês sabem Que a Idol é muito boa Para Buff Isso é necessariamente Porque eu digo assim Porque se for para falar tudo Vai demorar um pouco, né? Como eu disse para vocês Eu estou usando esse deck Mas vocês podem escolher qualquer um Para o Story Mode Vai mudando de... 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 Como eu posso dizer Você vai mudando De acordo com que personagem Você esteja, beleza? Agora vamos falar para Info Infinite Mode Infinite Mode É importante dizer para vocês Que é muito bom, né? Porque vocês precisam ganhar Até chegar até o Level 100 Beleza? Um deck muito bom Bom que eu uso, galera Esse deck aqui para Info Ele depende assim, ó Um deck pode ser algo assim Ó Luffy O Luffy Vocês sabem que ele é muito bom De dano, né? Ele é muito bom O Gojo O Katakuri A Yacht A Yacht, né? Yacht É isso mesmo A Aido E o Spindelago Por quê? Porque o Luffy Gojo E Katakuri E Yacht Se você não tiver esse personagem Isso é para Infinite Mode Luffy Luffy sete estrelas Você vai no Luffy Cadê? Volta aqui Max Drummond Pronto Use esse personagem aqui Que ele é muito bom Absurdamente muito bom De dano É... Gojo Também O Gojo é muito legal Muito incrível E o Katakuri Né? E o Katakuri Outra dica Outra dica importante, gente O Katakuri Yacht Indol E Spindelago Isso é para Infinite Mode Agora É para os que vocês tiverem Vocês vão variando Como eu falei No caso vocês tiverem Agora vamos se dizer O Rage 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 Eu vou dar uma dica para vocês, gente É... Raiders Muita gente chama Raiders Muita gente chama Raiders E aí depende A dica que eu dou para a Rage É simples Vocês só precisam Exatamente Fazer o que? Você só precisa Entrar no servidor do jogo Procurar a Rage Que você quiser E colocar Esse deck aqui Pode colocar esse deck aqui E aí você vai fazer tudo Beleza? É simples É fácil É prático Então A dica que eu dou é essa Para Rage Ah, eu quero fazer a Rage do Luffy Quero fazer Então vai no servidor deles E procura É na Evolution Lá tem onde eles entram Vocês entram e ganham Obviamente Vai por ano Toda hora que você vai ganhar E aí vocês fazem os personagens 7 estrelas aí Que eu tenho aí quase todos Vamos agora Para Goutlet Que chama assim Goutlet É isso aí Galerinha Para Goutlet Você chama do que jeito? É do jeito que você chama Eu chamo assim Goutlet Eu uso Esse time Aqui Tipo assim O Guts A Idol A Idol É o Jotaro De Prestígio Jotaro De Prestígio Ah, Marcos Como é que dá Prestígio? Depois Se vocês vieram um vídeo De como dá Prestígio Eu vou estar trazendo para vocês O Diavolo A Diavolo Esse personagem aqui Diavolo 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 Aqui, ó É o Diabolo Diavolo A Diavolo E a Também O Katakuri E a Pala Aqueles personagens Que vocês pegavam No terceiro mundo Eu acho que Obviamente Tem como pegar ainda, né? Olha o tanto De 6 estrelas, gente Eu tenho que Praticamente Transformar Esses Xxp E colocar Nos personagens Que eu preciso Então Diavolo Diavolo De Prestígio O Guts O Guts Guts É o Guts Aqui, ó Não, a raiz aqui O Guts É Vocês vão colocando aí O Orgs Mezeg Tem também Olha o tanto De personagem, galerinha Olha o tanto De personagem De ser estrela E aqui É o que eu digo Pra vocês, ó O Luffy Eu falo Com ascensão Então E a Pala Depende dos personagens Que vocês têm Essas são as dicas Que eu dou Pra vocês Pra vocês Que tem os personagens Se você não tiver Peça ajuda Eu que vou estar ajudando Comente nos comentários Vai no Discord Instagram Twitter Facebook Qualquer plato Vamos digitar Que eu vou estar ajudando Vocês a passar Qualquer Qualquer mesmo, gente Eu digo pra vocês A qualquer Story Mode Raid Gatled E também Aí É O que eu gosto Muito de fazer É que eu estou fazendo Aqui Tower Mode Tower Mode É um modo Muito absurdo E Star Pes Star Pes Ajuda demais Star Pes Eu não peguei ainda Por quê Porque eu estou fazendo XP E a XP Aqui Ainda que eu posso pegar Porque ainda A mochila está cheia Mas aqui dá pra pegar E aqui Então, galera Como eu faço muito isso É E eu quero que vocês Façam também Faça muita Gatlet Chega ao level 318 Faça muito Story Mode Faça muito Fit Mode Triais Tudo que vocês quiserem Aí no jogo Porque esse jogo Está absurdamente Legal Muito top E muito incrível Tá isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu